Não, o voto já tá certo, já, não tá? Mudou alguma coisa de voto? Ah, eu acho que eu vou dormir, eu falei, ah... Mudou alguma coisa de voto ou não, né? Não, a gente só tem que... Só falar do restauro mesmo. Eu acho que eu vou justificar que eu ia votar em outra pessoa, mas eu vou votar nessa pessoa hoje pra acompanhar o grupo. Cara, que engraçado isso, né? Isso é muito... Não, isso é muito... Só falta pedir desculpa porque tá de costa. Mas de fato, ó... Quantos anos foi aqui? É engraçado mesmo, tipo... É injustiça? Um, dois, aí somos noves, dez? Somos em dez, somos em onze, mas eu tô como fazendeiro. Mas você vota no da casa, não? Não, eu voto, eu voto só de... Eu coloco um. Então, dos dez, quantos já tiveram problema com a Sui? Todos. Eu. Com quem? Com a Sui. Eu já tive empate também. Todos. Quantos empate, você já teve? Eu tive meu problema com ela que... Não, teve, teve, eu tô falando que resolveu, o que teve? Um, dois, três, quatro... Eu também. Eu. Eu tive... Cinco. Eu não gosto de meditar ela. A Fernanda também. Não, só pra vocês dominearem, tranquilo. Por legitimidade... Por legitimidade democrática, Fernanda... Ela é eleita. Ela é eleita. Por legitimidade, no argumento que ela me deu agora ali na mesa, está gravado o Brasil, por legitimidade, estou usando o argumento que ela me deu. Ela teve problema com cada um de vocês, vocês são a maioria. Não, e tem problema do lado de lá também, mas que ninguém assume na hora do voto. Mas tô falando assim, entendeu? Quer maior legitimidade do que essa? Maior legitimidade. Olha aí, perguntei aqui, a maioria tem problema com ela, ela é mais votada. Mas não existe legitimidade, não precisa disso. Não precisou disso pra botar o geninho. Só tô, só tô, só tô fazendo a palavra. Ele só tá desenhando a palavra. Mas ela falando e cachorro cagando é a mesma coisa. Concordo com o que você tá falando, só tô dizendo que, entendeu? Eu te chamando, você não entendeu. Deixa falar. Não, eu já rebati na hora. Se qualquer um deles abrir a boca pra falar de injustiça sobre maioria, você finge que... Não, vai engraçázinho aqui. Não, ao contrário. Eu fingi que tô vendo a imagem engraçada, você está errado. Tá errado. Tá engraçada daqui a pouco. Ontem e ontem, chamaram ela pra votar junto pra ter a maioria. Eu fui além, meu, Zaque. Eu fingi que não tava votando. Eu me meti, eu falei, olha só, não pode votar na pergunta. Muito bacana essa conversa de vocês aí. A gente não acaba na boca de vocês. Eu sei, que eu tô vendo mim nessas ideias, já fala assim, agora é justiça. Chamaram ela ontem pra votar junto e agora isso não é mais justo. Então, p***, ela não teve isso. Poderia de falar, agora é tarde, né? Não, mas vamos chamar ela hoje já. Pois que fique p***, p***. Não tô nem aí mais, não vai nada. É isso aí, Vanessa. Zé, eu ainda acho de verdade que você que devia te chamar ela. Viu, mano? Cadê ela, ô, Babi? Não, é contigo. Eu vou nela se todo mundo for o bolo. Pessoal tem problema com ela, todo mundo. Bora, taca o pau aí. É isso aí mesmo, gente. Ela é o voto. Agora, gente. Eu não voto. Eu tô sem dúvida. Resta um. Começa com o Vanessa. Assim, 99% de chance de começar com o Vanessa. Porque ela vai puxar. Você vai falar quem? Eu acho que ela vai me puxar. Você acha que ela te puxa? Porque tem eu, Sasha, Flora e Júlia. Flora e Júlia, ela não puxa. Sasha, apesar de ter briga com ela, ele provavelmente não vai votar nela. Deve votar junto com eles. E eu vou votar nela. E ela é mais forte na roça com ele do que você, na cabeça dela. Ela vai acabar sobrando Sasha também. Pois é. Aí eu vou ser puxada, aí eu começo e salvo o Fernando. Eu salvo o Babi, Babi. Salvo o Babi. Babi e Zaque, aquele enclazaco, Juninho, Juninho, Signe, Signe, Junso. É, mas é o que a gente já... E daí, mas, Paulo, vai todo mundo. Já sabe de cabeça. Eu fico por último e salvo o que de lá? É isso que a gente tem que ver. Sempre eu vou ficar por último. Não, agora a gente tem que ver. Não, eu vou ficar por último. Flora não? Eu acho que começar pela Flora, Flora, Sué... Sué não, porque Sué já vai estar. Flora, Camila. Não, não, não. Ou o Sá. Não sei, não, não. Tem a Júlia. Eu acho que já parou. A Júlia. Mas a Júlia salvou o Babi. Já parou pra pensar? Se a gente quebra ele no meio, porque ele está pensando que o Sá já vai ficar no restante. Eu estava conversando com ela ontem, chamada pra fazer um partido lá. Quem salvou o Sá? Alguma delas? Se jogar pra Gisele, eu não vou falar. Sim, Luan. É verdade. Se chamasse o Sá, hein? Imagina se a gente chamasse o Sá. Vamos combinar esse negócio do resta 1? Pra bagunçar a cabeça dele. E sem brincadeira dessa vez. Por favor, Juninho. Sem brincadeira. Por favor, por favor. Porque... Não, não é legal. Não é legal. É tão importante. Mas você tomou susto? Todo mundo. Todo mundo. Vai me assustar você. Foi, Juninho. Ah, para. Todo mundo tomou susto. Mas olha, pessoal. Se a gente salvar o Sá já no resta 1, deixando a gente. Vamos organizar a sequência. Pra deixar ele se estropear. Você acha que a Luana salva a Di? A Gisele? Salva. Eu acho que... Eu acho que a Luana salva a Gisele. Vamos organizar a primeira sequência? A sequência tá certa. Eu não sei quem que eu vou salvar. Você salva o Fernando. Então, mas não foi dito. Foi dia mesmo. Vamos fazer a sequência. Vamos fazer a sequência pra ver quem vai ficar por último. Vanessa. Fernanda. Fernanda Babi. Babi, Zaque. Zaque Juninho. Juninho, Sidney. Sidney Gilson. Gilson, você, você, Fernando, Fernando e Flor. E Flor vai fazer o quê? Eu vou salvar um deles. É isso que a gente precisa saber aqui agora. Eu vou salvar o Fernando, então. Isso. Fernando e Flor. Só guarda o nome. O que nós precisamos saber aqui é o seguinte. Se for o contrário. Aonde eu te conheço. Vamos salvar o Sá. Vamos salvar o Sá. Eu também volto em salvar ele porque vai quebrar o... Pra ele tirar, pra ele sair da roça. Não sei. Não sei. Ah, eu queria ele nessa roça, hein, gente. Não sei. Você acha bom? Eu acho que a gente vai contra o nosso jogo. O quê? Não, mas mesmo que ele não sai... Ele pode estar fazendo isso. Não, mas eu acho que o Sá é louco. Eu prefiro que a sua. Tá ficando doido. Não, mas então, justamente, pra que isso aconteça... Aí, ainda tem um terceiro louco. Ele sai dessa vez. Eu salvaria a Flora, pra minha opinião. Eu também salvaria a Flora. Tá, mas aí, Flora. A Flora, você acha que a Flora vai com a Camila ou a Júlia? Não, eu prefiro... Tudo bem. Vai na Júlia. Eu salvaria. Tudo bem. É melhor que ela sobe a Gisele. Eu salvaria a Gisele. E qualquer um que sobrar, se Gisele é o ano, é o c***o deles. Eu não salvaria a Gisele, não. Vai sobrar o Sacha, de todo isso. Mas eu acho que a Gisele comprar, mas eles vão jogar o Sacha. O problema é esse. Eu salvaria a Flora. Eu salvaria o Sacha também. Eu salvaria a Flora. Mas vai sobrar ele? Não, não salva ele? Eu acho que não. A Flora. A Gisele ou a Flora, então? A Flora. Mano, eu salvaria a Gisele. Eu prefiro a Gisele. Eu prefiro a Gisele. Porque a Gisele é melhor. Para nós fazer uma roça do outro lado forte. A Gisele tem conta para sair lá fora. Ela pode sair também. Mas não é essa questão de sair lá fora. Eu quero mandar quem vai sair lá fora. Posso dar uma opinião aqui? Mas já tem conta pra você. Sim, sim. Só que ela cagou no p***. Com você. Deixa eu dar uma opinião aqui. Por eu já ter citado, de certa forma, do outro lado. Eu ouvi já comentários que iam deixar salvar por último o Gui. Que aí o Gui seria o último a acessar o Gui e sobraria o Sacha. Sobraria o Sacha. Então a gente tem que pensar quem salvaria o Gui por último. Eu acho que Camila. Na minha visão. A Flora também salvaria a Gisele. A Flora salvaria a Gisele. Não, a Flora salvaria a Gisele. Luana salvaria a Gisele. Mas a Flora estava com o discurso de salvar o Gui. Aquele encontro de mulheres, ela não falou... Que dia é isso? Antes de ontem. A Flora vai salvar o Gui, vai salvar a casa. Não, eu acho que ela salvar a Júlia, porque ela é muito amiga da Júlia. Eu começaria... Salva a Júlia, então. A Júlia nunca vai salvar. Eu começaria ou com o Gisele ou com o Luana. Eu começaria com o Gisele e com o Luana também. Eu começaria com o Gisele e Luana porque foi a primeira coisa que eu falei. Sobra o Sátio. Não, a Gisele, ela salva a Luana. Entendeu? E se a Luana não salvar a Gisele e sobrar a Gisele em vez de sobrar a Sátio? Eu acho algum do grupo deles. Porque é interessante para a gente, sobre algum do grupo deles. Não sobre as duas que não tem nada a ver. É, porque aí diminui mais... Mas ela sobra o que teve problema com ela. Elas estão desfragmentadas. Qualquer um deles que a gente quer. Eu acho que elas são do grupo deles do mesmo jeito. Elas estão juntos. Não é seguinte. A gente sempre falou uma coisa. Quem está é que tem que ver com ninguém aí. Então é você que conversa. Com quem você quer ir? É verdade. A gente não pensou nem um pouco... Mas não é certeza que vai ser. Não é certeza, mas é um caminho. Você quer que a gente vá direcionar? Posso falar, então? Eu queria que sobrasse o Gui. O Gui? Não tem como. O quê? O pessoal vai salvar ele. Agora, quando você salvar ele, a única coisa que a gente pode escolher é se a gente for puxar alguém da Bahia. Isso a gente escolhe. Agora, o resto não tem coisa de controlar a Sátio. Gostou desse conteúdo que você acabou de assistir? Então, olha só. Venha fazer parte aqui da família Link Podcast. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação. E aproveita. Senta o dedo no like.